A gente quer aprender a fazer peixe frito sem passar no trigo, nada, sem fazer empanado? O que você faz? Eu inventei outro dia, gente. Não sei se é assim que vocês fazem. Você coloca no óleo frio, numa panela com bastante óleo, e aí você coloca o peixe no fogo alto, tá? Porque tá, né? Antes você tem o peixe bem temperadinho. Olha, eu não vou comer peixe, porque eu já comeu o pastel gigante lá, então não vou querer não. Deixa eu virar essas bananas aqui. Deixa eu me dar fogo. Deixa eu abaixar o fogo. Olha. Vou se pegar assim, não vou se pegar muito. Tá muito madura. Essa aqui não é igual a banana da terra do Brasil, mas ela é diferente, tá, gente? Você não pode deixar ela madurar demais, senão ela fica muito enxartosa. Olha. Vou se pegar aqui. Ó. Vou chamar plantas. E essa aqui é da Guatemala. Tá aqui, não tá escuro. Peixe. Então você coloca o peixe no óleo frio, pra uma panela assim, ó, com bastante óleo, uma panela grande. E você pode fritar apenas um peixe bem grande, vai ficar fritinho, sequinho, tá, gente? Vai ter escorrendo aqui na tua toalha. E aqui, esse é tilápia. Tá? A tilápia. Teira. Ó. Com a cabeça, rabinho todinho, só limpinha, porque o peixe ele limpou. E esse aqui é o peixe. Butterfish. Peixe manteiga. Não sei como é que chama no Brasil. E aqui, só fazendo aquela banana frita. Ok? Descente aqui, ó. Como você fritar o peixe, né? Sem precisar passar no trigo. Outro dia eu resolvi fazer assim, fiz o teste, deu certo. Tá bom? Colocando o peixe mais em... Não fala? Colocando peixe, passando o trigo nada no peixe mais não. Tô fritando assim de uma vez, mas sem colocar no óleo frio, tá? Igual você vai fritar uma carne, eu gosto de fritar a carne assim. Um costelinho de porco. Essa eu vou fritar. Qualquer tipo de carne, tá, gente? Eu coloco no óleo frio. É o que meu pai me ensinou. Aí vai cozinhando e depois vai dourar, tá? Vai ficar cozinhadinho. Não vai ficar cru, tá? Por dentro. Já a banana você tem que colocar no fogo, no óleo queijo, tá? Mas aí como eu fritei o peixe primeiro, o que que eu fiz? Eu peguei essa banana. Ela abaixou do fogo, quer dizer, quanto fritava o peixe. Terminava de fritar o peixe. Eu coloquei tudo aqui dentro, ó. Quatro peixes. Os grandões e os três pequenos. Aí eu fritei a banana. Isso não vai acabar perdendo. Esquentei a comida do Jorge no micro-ondas, arroz, feijão, guisadinho ali. Então, não vai comer isso. Eu tô cheia. Tô cheia demais, gente. Não vou comer não, só vou passar mal. Tô até com náusea já. Eu tô assim. Agora eu como, dá uma fome e depois eu como, porque aqui dá náuseas. Cheio das náuseas. Jesus Christ. Olha. Vou mostrar uma dica aqui de isso aqui. Esse aqui é o pólen, tá, gente? Ó, pólen. Isso aqui você pode comer no yogurte. No yogurte, colocar no seu mingauzinho. Puro, não tem gosto de nada não, tá? É bom pra saúde, tá? Pra você ficar fortinho. Tá com muita banana ficando dourada, mas não fica igual a banana pra... A banana na prática. Cisnei pra banana na prática. Jesus Christ. Banana na prática acabou. É, não fica igual a banana do Brasil não, tá? Da terra do Brasil não. Tá? Se a banana é guatemala, às vezes é do México. Então, não é a mesma coisa, tá? Tá com espaço aqui que eu vou colocar tudo aqui. E depois tirar fotinho. Acho que eu já vou tirar do óleo. Deixa eu ver o cabelo já. aqui. 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 O cabelo é muito bonito. Aqui é o escorrego dele. Queria comprar uma com madeira gigante? Do tamanho de uma panelinha. Muito engraçado. Só que eu não tô achando a loja de um dólar. Só acho na feira. Aí eu falo que o Jorge conta aí. É, não precisa. É, não é, não é. Dá um bom ataque. Quando eu achar na loja de um dólar por aí. Olha aí. Peixe, banana frita. Ok? Então, isso. Beijos. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Gostou da dica? Com o que eu temperei? Eu temperei com cebola em pó. Não pus alho, não, tá, gente? Cebola em pó. Ó, é, orégano em pó, noz moscada e coloquei sal, não coloco sal, tá, gente? Coloquei sazon, sazon de limão e o sazon de alho, caldo de legumes da marca Sazon e o caldo em pó de galinha da goia. Pasquei lá, coloquei um limão, meio limão, aliás, espimido, misturei bem. Ia deixar marinando, né? Não sei se vai estar prestando, não. Olha. Deixa eu tirar, eu comprei seis peixinhos desse pequeno aqui, ó. E um, dois desse grande aqui, que é a tilapia e esse aqui é o butterfish. Aqui, banana. Ok? Beijos, tchau, tchau.